Finalmente, Lajota Vampiro, de volta à cidade de Pandora. E hoje vai ser legal. Depois de muito tempo preso em resolver outras coisas, eu finalmente vou poder voltar a evoluir meu nível de vampiro. E hoje eu quero chegar no nível 10. Afinal, tem vários poderes para desbloquear. Oba! Oba! O que é aquilo ali atrás do céu? Nada. Ué, tu não olhou ali, ó, ali atrás ali, ó. Olha reto. Ué, não tem nada lá. O que é que eu consigo te transformar em vampiro? Me transformar em vampiro? Você é a lobisomeu caçador de vampiro? Ih, tu virou um... Meu Deus do céu, cara. Porque ao invés de transformar em vampiro, você ficou mó forte. Aí agora você... Meu Deus do céu, esperava mais. Esperava mais. Não, não, esperava mais, viu? Você quer ser vampiro? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Eu, vampiro, prefiro ser lobisomeu. Vai, 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 vai. Cachorro mohado, cachorro mohado. Vai, vai, vai. Esperava mais vir, raça. O cara virou lobisomeu, pelo amor de Deus, cara. Os vampiros mais bonitos, domina demais, cara. Que isso? Bom, deixa ele que é a escolha dele, porque eu preciso ir pra cidade. Acontece que eu tenho duas coisas pra fazer aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui na loja do Mente. Pra quem não lembra, o Mente tem uma loja que vende esses bonequinhos, que são vários participantes de Pandora, nessas cápsulas bonitinhas. E são colecionáveis. E eu já tenho alguns deles. Esse aqui não carregou, deve ser coisa nova. Cada um custa dois cobres. Vamos gastar uma graninha legal hoje. Quem que vai vir? Quem que vai vir? O Mente. Acho que eu já tenho o Mente. Vamos pegar o outro. A Dino eu sei que eu já tenho. O Zero do Minecraft 1. Outra Dina. Aê, o Dino, finalmente. O Vinicius XIV. O Alexei. O Foca. Eu queria a eu. O Hearse e o Tuguin. Bom, por hoje tá bom. A gente comprou vários, mas nenhum era eu, infelizmente. Ó, tem o vampiro bonitão. Quem sabe na próxima eu tenho mais sorte. Pelo que eu vi, esse daqui é o Baiô. Só não carregou pra mim ainda. Então em breve vai ter o Baiô e a Sinks, né? Também quero ter todo mundo. E a outra coisa que eu quero fazer aqui na cidade é o meu trabalho de policial. Por mais que eu queira ser o Lorde Vampiro, ser o líder da prisão, vilão, vendedor de skate, eu também sou policial. E como eu não tô mais sendo procurado, eu vou tirar os cartazes. Alguém tem que trabalhar aqui, né? E como nós já sabemos, Foca não trabalha um vagabundo. Agora de boinha, é só sair andando por aqui e sempre que eu ver um cartaz de procurado, eu quebro. Olha, eu acho que foi tudo. E de quebra já removeram aquele caminhão ilegal. Ó, tanto essa Dina quanto essa Skin do Mente eu já tinha, realmente. E pra minha surpresa, enquanto eu arrumava minhas coisas, olha quem apareceu. Tá tranquilo, parceiro. Daqui a pouco um dia ele volta, né? Só tá preso. Eu já voltei. Ué, você tá fazendo aquele gesto, você não tá preso lá na cadeia? Olha a minha roupa. Eu saía liberdade e cantou pra mim. Mas como que você foi liberdade, você não cometeu todos os crimes? Paguei fiança. Ah, justo, a cidade é meio assim, tudo no dinheiro, né? Mas e agora? O que você vai aprontar na sua vida? Você ainda é policial? Só, eu acho. Só. Bom, antes de qualquer coisa, eu cuidei muito bem de todos os bichinhos, couve flor, eu cuidei dos aldeão também, olhei o Zoltan, levei ele pra passear, o Alucard aqui tá de boa, foi até voar comigo. Ah, é? Que da hora! Uhum, uhum. E é isso, no geral tá tudo bem, ninguém fugiu, tá todo mundo inteiro. Não, todo mundo é parça. Agora, Mint, eu acho que tá na hora de eu começar os meus próximos planos. Que tipo de plano, LG? Você tem nível de caçador? No momento, eu sou um caçador considerado nível 5. Então, eu tô pensando em evoluir o meu nível vampiro hoje. Isso é interessante, interessante. Ó, eu vi uns colegas seus bem fortes, tá? Tem uns que não adianta dar tiro de besta, dar espadada, que eles só morrem depois de muitas pauladas da Camaro juntos. Aquilo que os vampiros é outro nível, né? Você não quer virar vampiro não, tem certeza? Eu gostaria, mas aquela velha pergunta, você vai deixar o Zolorde junto com você? Então não dá, eu tenho que ser Lorde de outra forma. Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, cara. Bom, enfim, tô de volta, Mint, obrigado por cuidar dos meus pets, você é muito parça. Se precisar, tamo aí, sou policial, sou vampiro, sou amigo, sou vendedor, sou trabalhador, tá bom? Qualquer coisa, até se precisar explodir a cadeia, é só chamar. Tá bom. Eu explodir a Serra? Porque eu sinto que você gostou da ideia, mas não quis falar. Enfim, fica bem, mente. LG, LG. É, Camaro. Oi? Cabum? Não, Zé, pelo amor de Deus, Zé. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, Zé. Uma só, uma só, vai. Não, não, não pode, Zé, não pode. Eu sei que você não gosta do Serra, mas não pode, Zé. Eu gosto do Serra. Isso é meio complicado quando ele tá acordado. Tá bom, obrigado. E aí, fio? De boa? Entra aí em casa. Bom, muito legal a visita do Mentemaker Treff, mas agora eu preciso trabalhar. Como nós vamos evoluir o nosso nível vampiro, eu preciso de algumas coisas. Pro próximo livro, eu preciso de um livro de vampiro, dez corações e um sangue puro de nível um, pelo menos. Então, o primeiro passo pra ir pro nível sete é a gente caçar alguns caçadores de vampiro. E a gente vai até o nível dez hoje. Pior que eu vou meio devagar, né? Eu podia ter vindo com a Lucardi. Bobeei, bobeei, vacilei. Meu Deus, quanto caçador. Bom, agora é só atacar eles. Que isso? Mano, o que foi isso? Vocês viram isso? Eu quase fui derrotado instantaneamente. O que aconteceu? Bom, um já foi. Esse aqui é muito forte, olha isso. Dois. Três. Esse aqui é forte, calma. Ah! Calma. Futuramente, eu acho que eu vou atrás de uma espada vampira melhor. Essa aqui já não tá mais tão forte. Ah, ela descarregou. Olha, eu aproveitei aqui pra voltar pra casa rapidão. Pra ver o que eu já tinha. Tenho alguns corações. E tenho um livro. O que já é o suficiente pra esse nível. Também peguei aqui, olha. Um tanque cheio de sangue. Pra carregar minha espada, ela fica forte de novo. E a única coisa que vai faltar, vai ser derrotar um vampiro barão. Pra assim pegar o sangue puro. Então, vamos pro... Bioma dos vampiros. Pra quem não conhece esse lugar, literalmente o que o nome diz. É um bioma dos vampiros. Tendo morcegos. De vez em quando, alguns vampiros. E com muita sorte, um vampiro barão. Esse que é um vampiro normal. Esse também. Acho que é o voar da minha forma morcega mais inteligente. Vampiro normal e caçador de vampiros. Os vampiros barões são meio raros. Então, normalmente, a gente tem que andar um pouquinho até achar algum. Outras vezes, a gente só tem que esperar mesmo. Que acho que é o caso agora, já que eu não tô vendo nenhum. Você tá me olhando, né, Zé? Eu ainda continuo voando e procurando um vampiro barão. Mas eu descobri que o bioma vampiro que eu conheço é bem maior. Boa tarde. Tanto que eu achei isso. Um altar. E é um altar vampiro, literalmente, do que eu tô usando agora em casa. Eu vou salvar. Pra se precisar, eu posso usar esse daqui também. Ele é um barão? Você é um barão, moço? Você não é um barão, Zé. Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu vi é que o bioma de vampiro se estende pra esse lado também. Tendo uma estrutura aqui. Que com certeza não é de vampiro. E além dessa estrutura, o bioma é bem grande. Eu tinha visto uma coisa que parecia meio que uma dungeon, sei lá. Eu queria mostrar, mas não tô achando de novo. Aqui, ó. Eu achei esse treco aqui diferente. Não sei se ele é igual a algum que eu já vi no passado, mas é bem escuro. Porém, eu sou o vampiro mais forte agora. Então, deixa eu olhar de novo. Vai que tem sangue puro aqui. Ah, o problema é que eu tô há três dias nessa escada e até agora nada. Ah, eu me lembro daqui. Eu não sei se foi nessa ou numa parecida que eu já vi no passado. Mas aqui é um dos lugares vampiros. Ou não. Não, tu não é um vampiro, né? Bom, enfim. Aquela dele era pequenininha. Eu achei isso aqui, mas não é um vampiro, não. Eu achei que era um varão que eu coloquei pra gravar. Mas é forte. Aquilo é um varão? Por que tem um vampiro com um banner? Ué. Opa. Opa. Depois de uns, sei lá, 20 minutos, achamos. Mano, eu queria ter uma asa dessas. Que da hora. Bom, de qualquer forma, somos vampiros fortes agora. Deixa eu ativar aqui o meu poder. É só eu me defender. Travou? Não, tá. É só eu conseguir derrotar essa vampira varão. Vai ser tranquilinho. O único súdito dela também. Que isso? Bom, derrotei. Sangue puro. GG. Bom, por mais que esse ritual aqui seja legal, esse altar, ele não tá pronto. Vamos ficar aqui em casa. Dormir. E, finalmente, vamos nos tornar um vampiro nível 7. O grande poder vampiro em nossas mãos. Agora. E foi. Nível 7. A partir de agora, esses simples pilares não vão ser o suficiente. Por isso que eu vou levar os meus blocos de ouro pra lá. Pra gente poder ir pro nível 8 em diante. Temos 2 pontos de habilidade agora. Mas vou guardar. E eu vou guardar todos até o nível 10. Aí, agora é o seguinte. Eu preciso saber o que eu preciso tanto pra passar pro próximo nível. E depois vai ser GG. Estamos aqui no altar vampiro. E agora, primeiro, vou tirar todas essas pedras. Pra melhorar esse altar com ouro. Vou tirar mais pedras pra colocar ferro. E agora tá bem melhor. Ah. Tem mais um barão. Vamos atacar. Eu não precisava ainda, mas eu não vou perder a oportunidade de atacar mais um barão agora. Calma. Calma. Esse aqui. Boa. Vou usar o meu poder de cegueira também neles. Calma. 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 Sai outros mobs. Eu não posso deixar eles se recuperar. Sai. Finalmente. Bom, ganhamos um sangue puro de nível 2. E eu vou precisar de mais blocos de ouro. Enquanto eu não posso voltar pra casa porque eu tenho ped e não carregou. Vamos dar uma olhada por aí. Vai que eu acho mais um barão na sorte. Ó uma vila. É pior que eu não tô vendo nada. Vamos pra casa. E pro próximo passo eu vou precisar de mais 5 blocos de ouro. Então vamos minerar rapidão. Ô Zé. Oi. Por acaso você teria 5 blocos de ouro pra me vender? Ah, eu tenho. Tá, dois cial. Você me deu o quê? Dois real? Dois real por 5 blocos de ouro. Dois, três, quatro, cinco. Ô Zé, humilde. Por acaso você tem livro de vampiro? Hum... Por que você quer saber disso? É que eu uso pra fazer evolução de nível. Eu tô evoluindo livro de vampiro. Ah, tá. Eu pensei que você ia querer me esculachar. Eu tenho sim. Tem pra vender? Eu tenho 2, LG. 2? Meu Deus. Eu pago 10 conto. Eu pago 10 conto. Toma. Pago adiantado até. 10 conto pelos 2? O quê? Tu quer mais? Não, achei justo. Tá na mão. Ótimo. Muito obrigado, viu? Vai ajudar demais, viu? É nóis inimigo. Mas o que você vai fazer agora? Eu vou evoluir aqui no altar. Por que que tu não vai falar isso, vampiro? Ô, LG. Porque você entrou no meu portal sem querer. Como é que eu volto pra casa? É 3 minutos pra carregar o portal. Mas fica aqui. Fica aqui pra não evoluir. Tá bom. Mas assim, você me chama de meu inimigo. Eu deveria ver você como você evolui? Ah, você não é vampiro? Você não vai conseguir evoluir mesmo? Faz sentido, faz sentido. Ah, pior que só funciona à noite. Ih, eu tenho que ir pra cidade. Eu vou derrotar caçador de vampiro. Pô, você é caçador de vampiro, né? Será que tu dropa o coração? Ah, não vou te atacar mais. Ah, tá com a camara aqui. Ah, já sei que eu vou voltar pra cidade. Tchau, LG. Tchau. Ele vai voando com a camara. Tá, é doido. Bom, eu preciso que fique de noite pra saber quantos corações de vampiro eu preciso pra evoluir. Mas temos os livros, pelo menos. E os blocos de ouro. O mente voltou aqui e me deu um caixão. Sei lá por quê. Bom, agora eu sei que eu preciso de um sangue de... Nossa, que sorte. Eu preciso de um sangue nível 2, um livro qualquer e 10 corações dessa vez. Nossa, que sorte que eu peguei o sangue nível 2. Até porque a gente só consegue tirar nível do sangue. Não consegue melhorar ele. Ah, na real, às vezes o aldeão pode trocar, né? Mas enfim, vai ser fácil. Cadê? Aqui, vamos pra casa. Ah, eu acabei de dormir aqui. É uma mula mesmo, né? Peraí que eu vou ter que usar o teleporte, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu carregar aqui. Ok, vim aqui pra toca dos caçadores. E como falta só dois corações, eu acho que vai ser fácil. É, se dropasse, né? Mano, não quer dropar nenhum, não. Mano, o pessoal virou de machado, estaca de madeira. Carma aí, galera. Eu sou só um vampiro. Uh, minha barrinha de fome é maior agora que eu evoluí. Boa, só mais um. Foi? E ó, boa. Agora, como tá acabando a noite e meu tempé de não tá carregado, vamos prometer o tempinho que eu ainda consigo ser morcego pra voar pra casa. Olha a nossa vida máxima e a nossa alimentação máxima. Tá bem maior. Enfim, ficando de dia, eu já vou dormir. Prontinho. O tempé de falta 20 segundos. A gente vai lá, evolui e GG. Foi. Altar vampiro. E agora, sangue puro, corações, livro vampiro e evolução. Finalmente, vamos subir para o nível 8 vampiro. Olha que legal. O altar gigante. E foi. Finalmente, nível 8. Funcionou? Agora, preciso de um sangue nível 2 de novo, um livro e 10 corações novamente. Algum é barão? E pior que não, cheio de vampiro aqui nada. Enfim, agora vocês já sabem o que acontece. Vamos procurar um vampiro barão nível 2. Na real, já comei aqui pra ver a nossa fome máxima nova. Não subiu nem a vida. É interessante. Será que no próximo nível sobe de novo ou agora parou de subir? Lá já tá vampiro. Lá já tá vampiro. Não sei o que essa música tem a ver com o tema do vídeo. Ô, Lucard, vamos dar um rolê na cidade? Porque eu acabei de lembrar uma coisa. Se eu não me engano, a loja do Alexei também vende... É, vende. Na loja do Alexei, eu posso comprar um pack de coração. Eu acho que ele tem farm. A questão é que vai ficar bem mais fácil. Agora, apenas eu indo pra casa. Bom, minha única... Ah, ô, gente, eu... Mano, mano, sei lá. Mano, editor, se tiver a goia de provar que não teve cortes, mano. De verdade, prova, porque esse daqui não teve cortes. Foi simplesmente pura sorte pela segunda vez seguida. Ah, não, eu fico até... Nossa, cara. Que bicho que é aquele? Mano, tem uma colmeia. Para de vergonha no zumbi. Foi. Uh, ganhou troféu de vampiro barão. Mas, de qualquer forma, pra minha sorte, eu peguei mais um sangue puro nível... Nossa, que sorte de verdade. E que bicho estranho. Enfim, tá de noite. Não vamos perder tempo. Vamos aproveitar e vamos evoluir. E está iniciado o ritual de evolução vampírica nível 9. E foi. Mais um nível vampiro. Deixa eu comer aqui pra recuperar minha vida. E estamos nível 9. A nossa vida e nossa fome não tá subindo mais do que isso, mas tudo bem. Agora, pro nível 10, eu preciso de um sangue puro nível 3. 15 corações e um livro ainda. 15 corações. O livro eu já rumo. E o sangue puro eu vou achar em 3, 2, 1. Agora... Ih, não achei não. Bom, vou voar pelo resto da floresta. Já que aqui nós temos 1, 2 e 3 biomas de vampiro. Então, uma oportunidade pra ter vampiro barão não falta. Mas a real é que até agora eu tô tendo muita sorte. Eu nunca nem vi um nível 3. Eu nem sei se encontrar no bioma, como funciona. Não, não e não. Acho que eu não tô com tanta sorte assim. Pode parecer loucura, mas eu queria uma teoria na minha cabeça. Que é a seguinte ideia. É, se eu for pra minha casa e esperar o meu portal recarregar, na hora que eu teleportar pro altar, vai ter outro barão. A gente conseguiu duas vezes isso. Se for na terceira, eu descobri uma farm de vampiro barão, Zulta. É? Realmente, a teoria tava certa. Acho que eu criei uma farm de vampiro barão. Deixa eu já ativar minha força, porque esse aqui é nível 4. Não quero arriscar. Vou lutar com todo o cuidado do mundo. Por sorte, esse vampiro barão, eles não tão tendo subordinados. Mas se eles tiverem, eu acho que eu não tenho chance contra, que eu ainda sou muito fraco. Mas por enquanto, vou usando a minha espada vampira, que está fraca porque não tá mais carregada. Meu Deus, eu desvei. Calma, 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 calma. Opa, desvei de novo. Calma. E... Nossa, esse vampiro é muito forte. Sai daqui, ela já tá meu VP. Pera, desveio, desveio, desveio. E... Agora só falta o livro vampiro, que é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, eu venho pra uma ilha, chamo a Lucardi, e agora a gente só tem que achar alguma área que seja de caçador de vampiros, porque é lá que a gente vai achar o livro, a última coisa que falta. Olha, eu usei aqui a nossa bússola de biomas e parece que deu certo. A Lucardi, fica aí quieto por enquanto, e eu tenho que tomar cuidado. Tá, eu tenho que ser rápido ali. Eu não consigo me transformar em morcego, já que aqui tem um efeito de alho. Calma, talvez aqui. Tampa, tampa. Pronto. Deixa eu tampar aqui também. Nada aqui também. Opa, bom. E nada aqui também. Eu tô achando que eu me confundi e ia na dungeon de vampiro. Bom, vamos ter que achar outro bioma vampiro então. Ou ver se alguém me vende um livro. Pronto, conseguimos o último livro. Obrigado, pessoal de Pandora. E agora, vamos finalmente evoluir ao nível 10. A maior evolução de todas. Aos poucos, eu estou chegando ao ápice dos vampiros. E agora, eu acabo de me tornar um vampiro nível 10. E agora, minha fome e minha vida subiram. Ironicamente, dessa vez, eu não tô vendo nenhum vampiro barão, mas a escuridão da floresta está maior. Agora, eu só preciso ver como gastar os meus pontos de habilidade pra me tornar um vampiro mais forte. Mas, por enquanto, vou aproveitar dos meus poderes de vampiro nível 10 pra sumir na escuridão.